Para você que está com o score baixo, que era um cartão de crédito, você sabia que os cartões do Itaú estão aprovando com o score baixo? É isso mesmo, sem enrolação nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode solicitar um cartão e ter muita chance de ser aprovado agora no Itaú. Aqui no canal sem enrolação eu já estou direto aqui no nosso site oficial com os melhores cartões de crédito do momento. O que eu estou mostrando nesse site está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Aqui eu coloco os cartões que mais estão aprovando no momento e que estão com campanhas de marketing de lançamento. Então são aquelas campanhas que o banco faz para pegar novos clientes. Então aqui é uma oportunidade para quem quer ser aprovado em um cartão de crédito. Hoje se você quer aumentar a sua chance de ter um cartão em Itaú, infelizmente você vai ter que abrir a sua conta. Não seria infelizmente porque se você realmente quer ter o cartão de crédito, você precisa ter uma conta naquele banco e movimentar bem essa conta. Assim você vai ter bom limite com aquela instituição financeira. Só que antigamente os bancos eles davam a opção de você só ter o cartão de crédito e não ter a conta. Então era mais fácil, as pessoas só solicitavam o cartão e utilizavam. Mas hoje está mudando um pouco, então é mais fácil de você ter aquele cartão, principalmente do Itaú, se você tem a conta. Mas qual que é a vantagem aqui, qual que é o momento? Vou clicar aqui para você ver. Então quando a gente vem aqui na solicitação do cartão Itaú, você clicando lá no nosso site, você vai entrar nessa tela aqui do Itaú, te dando as opções de abertura de conta. Eu vou explicar sobre cada uma delas para você poder entender. Hoje o Itaú tem vários cartões de crédito. Quais são os cartões que mais estão aprovando nesse momento do Itaú para quem está com o score baixo? Primeiro, o cartão Clique Itaú, esse é o principal dos cartões. E o cartão Uniclass Visa Signature. Mesmo sendo um cartão de perfil alto, ele não analisa o score de crédito. O Itaú, ele não está tanto ligando para o score do Serasa. Principalmente porque o Itaú, junto com outros bancos, tem o score próprio, que é o score da COD. Talvez você nunca ouviu falar do score COD, mas é uma instituição que foi criada, o Biro de Crédito foi criado com os cinco principais bancos. Então ali, eles compõem melhor essa pontuação. Eles utilizam outros critérios. Então o Itaú, ele não está tanto analisando o seu score no Serasa. Você tem a pontuação baixa, fica tranquilo. Aqui, são chances maiores. Então você tem a conta e cartão Itaú, que é a conta básica. Essa é uma conta sem mensalidade, dá para você ter uma conta gratuita do Itaú. A conta Uniclass, que aí você pode ter o cartão Uniclass Visa Signature, não é garantido. Só que essa é uma conta que ela já tem um custo. Aqui fala conta grátis, mas seria a abertura da conta. Ela tem uma mensalidade. E tem a conta Personalité, para um público mais premium. Aqui você também tem mais chances de ter um cartão Black. O que eu sugiro para quem tem score baixo e que está procurando um cartão de fácil aprovação? Vá na conta básica, que é uma conta que é sem tarifas. E vai ser o cartão Click, que é o cartão de entrada do Itaú. Aquele cartão laranja. Esse é um cartão que é Platinum. Ao meu ver, é um dos melhores cartões do momento. Tanto para benefícios, quanto para anuidade, no sentido de cartão básico. Na minha opinião, é o que eu mais gosto. Oferta um bom limite. Tem bons benefícios por ser da variação Platinum. Que é uma categoria de renda mínima mais alta. Hoje, um cartão Platinum é de uma renda mínima de 5 a 7 mil. Só que para o Itaú Click, eles reduziram para uma renda mínima de 800 reais. Ou seja, você com uma renda mínima de 800 reais, conseguir um cartão de renda mínima de 5 a 7 mil, você vai ter benefícios que você nunca teria em outro cartão de crédito dessa renda mais baixa. Então, é um benefício bem interessante. Não é o melhor cartão do mercado em benefícios. Existem cartões com muitos benefícios. Só que o que eu estou falando é em relação a custo-benefício. Se você tem um cartão senoidade, que te dá muitas coisas. Essa é uma boa opção para você. E aí, está precisando de dinheiro para acertar a sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora, pelo celular, em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Novo Horizonte. É uma correspondente bancária que é autorizada pelo Banco Central a trabalhar com vários bancos. Então, é uma empresa segura. E eles atendem pelo WhatsApp. Você clicando nesse link, já entra direto no WhatsApp, já fala com o atendente. Lembrando, isso é uma linha de crédito. Então, só faça se você realmente precisa. Está aprovando todo mundo? Não. Claro que não. Nenhum cartão aprova todo mundo. Dois cartões passam por uma análise de crédito e você pode ser aprovado ou não. O que eu falo muito aqui no canal é que crédito tem relação com confiança. Então, se você tem informações do seu histórico financeiro que apontam bandeiras vermelhas ali para o banco, que possivelmente você pode dar um calote neles, eles não vão te ofertar crédito. Agora, se você tem um bom histórico de crédito e é só a pontuação do Scorsese que está te prejudicando, ou às vezes uma besteirinha que aconteceu no passado que nem reflete no agora, o banco pode te aprovar de crédito sim. Então, você tem que procurar boas alternativas. Fazer uma estratégia é aqui, você aproveitando essa oportunidade que o Itaú está oferecendo ainda essa campanha temporária. Então, aqui é uma forma. Caso você já tenha facilidade em aprovação de crédito, você já é aprovado nos cartões, você pode até tentar o Uniclass, o cartão Visa Signature é muito bom. Só que é uma conta que já é mais cara. Talvez você possa tentar o Uniclass ali diretamente pela conta básica, mas ao meu ver é mais trabalhoso que eles vão pedir para você depois migrar para a conta Uniclass, que é um cartão específico. Mas sim, ele é um cartão que ele é acima do Itaú Clique e ele já te dá outras possibilidades. Também cartões parceiros do Itaú, como o Latam PES, o Cartão Azul, são cartões que também podem ter uma aprovação facilitada nesse momento. Mas o que eu vejo agora nessa campanha temporária é que a conta Itaú e o Cartão Clique são os que mais estão sendo aprovados nesse momento. Mas você consegue ter outras alternativas aproveitando dessa facilidade na aprovação. Sobre o limite que esses cartões podem ofertar, vai variar. Vai variar de perfil para perfil, mas geralmente o Cartão Clique é generoso nos limites. Dificilmente você vai ter um Cartão Clique de R$100 de limite. Eu mesmo tive um cartão logo inicialmente de R$3.300. E outros cartões geralmente eram aprovados com R$1.500, R$1.200 de limite. Já fui com o Cartão Clique e foi direto para R$3.300. Então geralmente é um banco mais generoso quando ele vai ofertar crédito. Também para quem quer aumentar o seu limite, nos primeiros três meses de utilização eles fazem uma análise de crédito. É mais facilitado para você que quer ter um aumento com o Itaú. Lógico que não é padrão, não é cravado com três meses. Às vezes com quatro, às vezes com dois. Depende da sua utilização, do seu perfil, do seu engajamento com a conta. Se você ali está usando como conta principal, está fazendo pagamento das suas contas, faturas, tudo dentro do mesmo lugar, pode ser que o Itaú já veja você como um potencial cliente e já aumente o seu limite. Agora, se você deixar a conta ali parada, saldo zero, não movimenta, não faz nada, com certeza você não vai ter aumento de limite. Talvez até redução se você teve um bom aumento inicial. Mas é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também se você foi aprovado nesse cartão de crédito, os cartões do Itaú, deixa aqui na área de comentários, vai ser um prazer te ajudar. Lá no nosso site, onde eu deixei na descrição para você acessar os cartões do Itaú, lá também tem outras opções, também que você pode conhecer caso você queira tentar. Todos são cartões de lançamento que também estão aprovando pessoas negativadas, com score baixo e também cartões com bons benefícios que aumentam o limite rapidamente. Então lá são boas listas aí de cartão para você poder analisar. É isso aí, já tive que ficar até o final desse vídeo, te dê sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.